Brasileiro? Não, pô, não, pô, não, pô. Quantas Copas tem a Holanda? Porque, pô, é que nem falar, pô, tava jogando a Copa América-Uruguai, tá ligado? Porra! Não, pô, entenda esses negócios, Apocão. Sério mesmo, pô. Daí era, velho, reserva imediato do Atlético de Madrid fez gol em Chelsea. Derba! Entrava direto, era porque, pô, era de... Não, pô, que escanca. Ó, pra comer de conversa, tá ligado, velho? Cobraram pra ele vir? É, o jogador veio de graça, Apocão. Cobrando a fortuna de Sazio, isso aí é Scam, velho. Cássio, vocês não vão me convencer. Eu vou morrer e vocês não vão ficar me convencendo que a Memphis Depay é o cara. Mano, tem um jogador da base aí de algum time que é melhor que o Memphis Depay, velho. Que seria um negócio melhor, tá ligado? Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK e se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conheça a Exotics, loja aí que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas, você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41, você ganha 10% de desconto. Então não perde tempo, link aí na descrição e também no comentário fixado. Tudo isso por causa do Memphis Depay. Tá chegando, velho. Vamos ver. Daqui a algumas semanas a gente já vai estar aumentando essa discussão, velho. O cara não vai receber o salário, vai ser cobrado pra caralho. Ele não sabe onde ele tá se metendo, o fulcão. Sério mesmo, velho. Sério mesmo. Time na zona do rebaixamento. Cara, ele vai logo mais. This is corruption, né? This is corruption. Vamos ver. Vai descobrir que aqui mês tem 90 dias. Esse, tu é. Ele tem que rezar porque a pancada não tá funcionando, não. Olha a pancada pra cá que eu tô nele. Nossa. Entra no portal, entra no portal. Ah, porra! Sol, ele é leste-oeste. Eu vejo pelo norte-sul, né? Isso aqui é a África do Sul, tá? Ah, convencente. O sol, de manhã e de noite, ele varia do leste pro oeste. Então, se for de manhã, ele vai estar pro, né? Pro leste, mas... Legal. Olha o sapinho dele. Legal. É a África do Sul, galera. Pode confiar no pai. É, legal. Legal. Ó, clima de tensão. Jogou, né? A bola tá na mesa do adversário. Ué. Caramba. Sabe onde fica a Anta Gorda, Pocão? Rio Grande do Sul. Eu pensei que era Brasília. Não, não. Eu pensei que tava... Grátis, grátis, grátis. Eu pensei que você tava falando do... Dos políticos, cara. Galera que tá no presídio aí também, pedindo um salve a Pocão. O presídio de Tremembé. Aí. Um salve pra galera. Um salve pra toda a galera aí do Tremembé. Pede todos os lugares. Um salve pra todo mundo que tá acompanhando. O presídio de Tremembé. É. Ah, um salve. Tá fechadão com o Tremembé? Ficou feliz. Ficou feliz. Deus do salve. Deus do salve. Tá fechadão, velho. Caramba. Deus do salve. Com vontade aí. Foi presídio. Tá aí. Alô Tremembé, velho. Ah, eu posso fazer uma pergunta? O vento que vem do litoral, vem litorando? O vento que vem do litoral, vem lhe banindo, né? Um problema a menos aí, ó. Caramba, os caras deschavaram o barco, velho. Flecha de agulha? Que F. Ué, o portal desativou. Oh! Porra, velho. Aí sacaneou. Aí sacaneou. Sacaneou. Não, o portal tá aqui, pô. Tá aqui? Aqui tá ativado. Aí, pode até vir. Pode até vir ver. Sacaneado, velho. Aqui é um... É pra deslogar e não logar mais, velho. Caramba. Tá ativado. Você morreu? Você não tá na base? Ué. Confere lá de novo. Você não tá com ferro? A pulcão é ganha da biga e não está classificado, porra. Pode comemorar, brasileirinho. Pode comemorar. Vamos, booster! Ué. Ué. Ah, booster! Ah, booster! Não! Monster! 5x2, abocão! Ah, pô. Mas o meu time... O meu time, ele é sustentável. Pô, parabéns, irmão. Né? Ah, o meu título, ele é o título que, pô, foi eleito a melhor empresa pra rapaziada trabalhar. Pô, legal, velho, né? Mas já pensou em abrir uma ONG, abrir uma outra empresa, uma instituição que não é competitiva? Porque, velho, o time e a organização e o clube, ele é feito com um só objetivo, velho. Ser campeão, pô. Não é possível, velho. Não é isso? Se você é um time que você não busca encher a sua galeria de troféu, pô, velho, independente, velho, independente do, né, da modalidade, do negócio. Seu objetivo final, ah, pô, meu objetivo é promover a mudança de vida, pô, pô. Eu tô sobre dieta aí, restringida, e tu é burro, cara. Porque a única coisa que você tem na atualidade, na sua vida, se você gosta de futebol, são suas cinco Copas do Mundo. E aí tu tá querendo se anular com a única coisa boa que tu tem no teu país em relação a futebol, cara. Você é muito burro, tá ligado? Porque tem país que tem zero e fica falando que é bom. Tem país que tem uma e fica falando que é bom. Tem país que tem Eurocopa e fica falando, nossa, mas nós ganhamos uma euro. E você tem cinco e fica falando pra esquecer esse papo de cinco Copas do Mundo, cara. Eu não consigo. É o tamanho da sua burrice, cara. É, tem um negócio que o futebol ensina muito, velho. É que time grande é o que empresta jogador, velho. Time pequeno é o que pega emprestado, não é isso? Tá. 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 Faz sentido. Faz sentido, sim. Vai cair com o DJ Mário? Nem nos melhores sonhos dele, rapaziada. Vocês, pô, isso é um tipo de comentário que me... Esse é um tipo de comentário que me insulta, tá ligado, velho? Esse é um tipo de comentário que me insulta, velho. Os jogadores do G3X vão ser draftados, não, pô. Tá louco, é a galera aí. Aí é insulto ao presidente, né? E muito menos jogar no Ultimate Boss, Tulislav. Porra. Caramba, bicho. Sério mesmo, velho. É duro, velho. É duro, velho. É duro. Ah, cara, 57? Como ele me deu 57, bicho? O bicho deu 57 numa flechada, BT. É o fallen. É o fallen. O leco, velho. Tchau, tchau.